Música 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 Lix Skate Park Localizado aqui no bairro Maracanã em Ponta Grossa Rua Karamuru 353 E a gente montou a pista aí Com o intuito de evoluir o skate da molecada aí Pra todos, a pista tá aberta Não foi fácil o projeto aí Era um sonho que se realizou A gente começou do zero aí Com muita dificuldade, pouca grana Foi trabalhando aí Suando de sol a sol aí De lua a lua Mas graças ao bom Deus aí Hoje a gente tá podendo aí Realizar os eventos Trazer a galera pra dar um rolê Música 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 Música